Gás da moleza E é por isso que se você parte o cabelo sempre no mesmo lugar Um dia ele acaba caindo Peraí, é sério isso? Foi assim com o churras Nossa Beleza, então é aqui, né? Eu tava pensando no plano e eu acho que... Olha, vamos entrar lá e fazer a nossa performance de luta com o jazz, hein? Peraí, como é que é? Lutar ao som de jazz, eu vou chegar tipo Ah, sacou? Eu saquei, eu saquei, eu entendi o que você quer dizer Então eu vou chegar e fazer assim Peraí, cara Ô cara A Charlotte tá certa? Não Sobre o quê? Sobre nós, talvez a gente esteja meio convencido Ah, para Eu sou a pessoa mais humilde do planeta Eu sou tipo o Lebron James da humildade Touchdown É, você tem razão, é, é isso aí Vamos lá pegar esse cara É, vamos nessa Ah, peraí, deixa eu ver aqui Ih, é minha irmã, depois eu ligo pra ela Não, relaxa, a gente tem tempo Eu vou me aquecer Fala comigo Você acabou de falar, fala comigo Ah, quer dizer, tudo bem? Tem alguma toalha no trabalho? Ah, por quê? Porque não tem mais nenhuma toalha em Swellville E estão começando a vendê-las na internet a preço de ouro Eu só achei uma toalha fedorenta na nossa casa inteira A toalha do melhor pai do mundo Piper, você viu minha toalha do melhor pai do mundo por aí? Ah, vi, acho que tá no quintal Ah, foi lá que eu deixei E aí, tem alguma toalha ou não? Ah, eu tenho Eu vou arrumar umas toalhas Umas não, muitas toalhas Sério? É, é isso aí mesmo E você quer saber? Eu acho que eu chego em casa em meia hora Vinte minutos? Quinze minutos Legal, te vejo em quinze minutos Adeus Opa, que cara grande Nossa, é gigante Fiquem longe Das minhas toalhas Ah, esse cara aí é grandão, né? É, mas e daí? Os grandões São os mais chorões É, você tem razão Vamos lá Eu disse, fiquem longe das minhas toalhas É, eu ouvi Mas você quer saber? Ah Eu não achei que isso fosse acontecer Você fez isso com uma criança Mas eu quero ver você tentar me jogar por essa janela Eu também não achei que isso fosse acontecer Mudança de planos É, parece boa ideia Tá, o plano é esse Você volta lá dentro E eu entro de fininho pelos fundos pra achar outra porta Opa, opa, opa Calma aí, você que é indestrutível Eu sou bom em contraportas Então Eu não sei não, eu já achei Ih, olha quem chegou Escuta aqui Você pode ser grande Mas eu sou indestrutível Eu vou acabar com Isso é spray de cabelo? Porque tem uma marca muito boa que eu uso O que que tá acontecendo? Ai, eu não sinto meus braços nem minhas pernas Eu não consigo me mexer Ai, o que que você espirrou na gente? Gás de moleza Faz os músculos ficarem moles Ah, tem algum gás aí de voltar ao normal? Não Mas talvez tenha algum nos esgotos Que sem noção Ah, entendi Era uma forma de dizer que vai me jogar no esgoto Hoje não é o meu dia Ah, você não vai se livrar dessa Ah, me desculpa, qual o seu nome? Bars Meu nome é Bars E por que tá pegando todas as toalhas? Não conte a ele Ele não merece saber Ah, me desculpa, com quem que você tá falando? O meu chefe O rei das toalhas Como assim? Agora, jogue-o no esgoto logo, meu garoto E traga mais toalhas ao seu rei Sim, vossa secura Ah, não, olha A minha toalha falante Ela tá falando pra você não colocar as mãos em mim Então é melhor você não fazer isso Por quê? Como eu tô indo, hein? Você é incrivelmente ruim nesse jogo Eu não tô te ouvindo Por que tá usando o fone? Eu achei que a música Eu achei que a música ia me fazer lutar melhor Tira a mão de mim Mas eu tô no outro saco Eu sei disso Então como é que seria a minha mão, cara? Tá, tá bom, alarme falso Não tem Você é o Ray e o Harry? Sim Estão bem Não estamos, não A gente foi jogado pela janela E eu perdi as chaves do carro Estamos tudo menos bem Estão bem Que nojo Parece o chiqueiro da minha irmã A gente foi jogado no esgoto Por um gigante chamado Bard Que recebe ordens de uma toalha E não conseguimos nos mexer Porque ele espirrou um tal de gás de moleza na gente Gás de moleza? É Isso é quase impossível de achar Como é que um espertinho de baixo nível como esse Consegue gás de moleza? Quem liga? Só dá um jeito nisso? Vai ajudar ou tá difícil? Sim, eu posso Você é fera, Schwartz Se eu tivesse um spray de gás de moleza Não Charlotte Por favor, pega meu braço e dá um tapa no Schwartz Eu até faria Mas preciso da minha mão pra coçar a cabeça Porque eu tô confusa Ai, ela tá usando o tom de bronca Se você não quiser ouvir a minha bronca É só você se levantar e sair daí Ah, isso aí, mandou bem Bate aqui porque a gente pode usar os braços É isso que eu não entendo Eu pensei que vocês dois fossem super-heróis com super-poderes Henry, não dê ouvidos Ela tá usando nossas palavras contra nós Peraí, escuta ela, cara Ela pode ter razão Já era, tá fazendo efeito Eu só acho que se vocês não fossem tão convencidos Teriam derrotado o Bard E não teriam terminado fedorentos e molengas em sacos de feijão Você não sabe de nada Quer saber, cara, ela tá certa Mas o que a gente vai fazer agora? Porque o Bard tá por aí pegando toalhas E a gente não pode fazer nada Porque a gente não consegue nem se mexer Charlotte, pode me ajudar a derrotar esse cara? Eu tô conseguindo Tô indo Escuta Antes de vir trabalhar amanhã Preciso que você desça no esgoto E procure as chaves do meu carro Olha ali, ali, ali Está no chaveiro do gato Félix Não, olha ali O Josh tá com cara de que teve uma ideia É sério? É Ah, que ótimo Ele tá fazendo barulho também? Ele tá fazendo barulho, cara Eu tive uma ideia Isso, Josh Charlotte Pegue seu traje de captura de movimento Estou indo Opa, que ideia? Essa ferra Está indo onde? Opa, Josh, onde é que você está indo? Por que você tá andando desse jeito? Pera aí Ponto aqui, cara Tô, Josh Josh Bom, eu não consegui achar a minha toalha de melhor pai do mundo Mas eu achei esse arbusto aqui Que não tá me ajudando em nada Pera aí O que essas pessoas ensopadas estão fazendo na minha cozinha? Viemos comprar toalhas A garota disse que está vendendo toalhas Mas eu não estou vendo toalha nenhuma aqui Olha, tudo é molhado Olha o meu cabelo Ouçam Eu entendo a frustração de vocês E quero que saibam que as suas reclamações são muito importantes para nós Ah, eu vim com essa baboseira agora Ei Achei a minha toalha Ah, eu pago 100 dólares por ela Não Esta toalha é minha Está escrito Melhor Pai do Mundo E eu comprei pra mim de presente de Dia dos Pais Eu ouvi 200 dólares? Eu pago 200 dólares 250 250 271 273 Como tá indo, Schwartz? É, já estamos pareados e eu ainda não me mexi Por que tanta demora? Modificar meus trajes de combate para receberem sinal das roupas que Jasper e Charlotte estão usando Foi mais difícil do que eu pensei E como é que você fez isso? Eu poderia te explicar, mas Charlotte é a única inteligente o bastante para entender Aí Ela é tão inteligente assim? É É, tem razão Se funcionar Vocês vão poder controlar o Capitão B e Kid Danger Como controlam o urso e o cabelo no videogame É, isso aí Aí quando encontrarmos o Bard Vamos fazer ele jogar a toalha Muito bom Lembra disso quando a gente chegar lá O que é isso? 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 Meu Deus É tão legal Olha Nós somos um só Também não é pra tanto, garoto Opa, meu nariz tá coçando É uma péssima hora Ué, eu tô falando sério Olha só isso Peguei Caramba Que loucura Espera aí, esses trates de combate tem super força, né? Claro O que é que você vai fazer? Isso foi maneiro Olha pra mim Eu sou um super-herói Prove meus punhos e cita meus chutes Você não é um super-herói Levanta a mão se acha que o Jasper é um super-herói Jasper, dá pra baixar a minha mão? Tá bom Chega Ray e Henry já devem estar chegando à lavanderia É, dá pra ver tudo na escândula Essas máscaras deles Sou um super-herói Cabum Joss Eu quero trocar Eu não quero mais ser controlado pelo Jasper Charlotte Me leva pra dentro Tem pra ver se o Bart tá lá Tá Eu destruí tudo Mas ainda não consigo encontrar mais toalhas Tô vendo ele Puxa, ele tá realmente falando com uma toalha, né? Sim, vossa segura Ali Ray, olha só O Bart tá lá e tá falando com ele Eu já tô cheio disso Jasper, vamos parar É hora de lutar É Olha, da última vez, a gente não tinha um plano Eu sei, Kid, é verdade Mas dessa vez nós temos um plano Jasper, nada! Olha, esse não é o plano Desculpa o incômodo Não espirrei gás de moleza em vocês? Como estão se mexendo? Ah, não se preocupe com isso não, senhor Bart É Você só precisa se preocupar com Os nossos punhos Olha Você vai precisar de todas essas toalhas Pra poder secar as suas lágrimas Tem alguém ouvindo aí? Essa seria a parte em que a gente começa a lutar Ah, pode deixar Não, não, não Você tá na porta Tá do outro lado Eu tô tentando Ai, agora chuta Eu tô na frente dele, dá um chute Você tá no chão, levanta Fala direito comigo, Ray Ele tá à sua direita Aonde eles foram? Charlotte, dá pra controlar pra mim? A outra direita Capitão Meme, me ajuda Por quê? Tá batendo? Numa máquina de lavar? Nos videogames, às vezes tem porredas dentro Caralho, isso não é um videogame Ih, caramba, olha só O que você tá fazendo? Vocês acham que me venceram? Tome um pouco disso Ah, não Acabo com ele Espero o que você fez Foi mal Ai, uma ajudinha não seria nada mal Eu tô tentando, mas não tá funcionando Capitão Meme, ajuda O que que eu faço? Pega o frasco de gajimoleta e espirra bem no roxo do board Vai, pega Bom, bom, muito bom Isso, isso, pegue o frasco É só pegar Eu tô tentando Não é dificuldade, pega Jasper Gente, eu vou desmaiar aqui Tô bem aqui, é só pegar Para de gritar comigo Olha só, se você conseguir pegar o frasco e espirrar no board Você vai ser um super-herói É, consegui Ótimo, agora vai lá e espirra no roxo do board Engole isso Vai Ué Foi mal Não Mandou bem, cara Dança da vitória Ai, não Eu sou um super-herói Quatro mil dólares Quatro mil dólares Eu ouvi cinco Eu ouvi cinco mil dólares Cinco mil Cinco mil dólares Para aquele homem Eu ouvi seis Seis mil dólares Alguém paga pela toalha Seis mil dólares Seis mil dólares Para o meu pai que tá comprando a própria toalha Que é muito estranho Eu ouvi sete Quem dá sete Sete mil dólares Ai, para, pai Ah, cara Bom demais ter meu corpo de volta Sou um super-herói Jasper, tem que parar de dizer isso Não tenho, não Eu sou um super-herói Dez mil dólares Aí, nós trouxemos toalhas Quem vai querer? Espera o quê? É Acabou a crise das toalhas, pessoal Graças ao super-herói Não, não façam essas toalhas Vocês não precisam delas Gente, eu vou diminuir o peso Eu vou poder Peraí a toalha, não Eu quase ganhei dez mil dólares Aqui Seca as lágrimas Olha só você Mas que coroa legal Acho que vou te chamar De rei das toalhas As suas ordens Meu senhor O que foi? Não tenho ideia Tá legal Ou isso tá vindo de você Ou alguém abriu a tumba De uma múmia Ah, tá É minha barriga Ela grita comigo Quando tá com fome E eu vou gritar com você Se continuar ouvindo a sua barriga Então Pega alguma coisa na máquina Vai Charlotte Duvido eu comer um treco desse pote? Não Vai ver só Eu disse não Eu não duvido que você coma isso Não acredito que tá duvidando Que eu coma um desses Você tem problema Eu não tô duvidando Mas eu vou comer Jasper, não A gente não sabe o que é isso Lá vou eu Você estranha, garota Não coma isso Mas eu tenho A Charlotte duvidou Por que você duvidou, Charlotte? Eu não duvidei Eu disse que nem sabemos que negócio é esse Sabemos sim Esses são ovos de uma criatura que eu inventei Que tipo de criatura? Bom, eu peguei sobra de material orgânico Da rocha espacial alienígena Que caiu na cabeça do Ray Tem uma o quê? Caindo direto onde? Depois combinei com o DNA de um crocodilo Um texugo do mel E um yaque Por que você fez isso? A Charlotte duvidou Não, eu não duvidei Você estranha, Charlotte Mas O que teria acontecido Se ele tivesse comido um desses Ovos de alien? Ah, ele cresceria na barriga do Jasper Eclodiria O devoraria pra sair E deixaria um enorme buraco bem aqui Ela grita quando desenhou nela Mas então, Schwoss Se essas coisas são tão perigosas Você não devia ter, sei lá Escrito no pote Eu não achei a etiquetadora Você procurou por ela? Não Venha, eu vou te ajudar a achar Tá legal Duvidam que eu ajude? Não! Jasper O líquido que envolve esses ovos É altamente tóxico E eu acho melhor você lavar as mãos Tá duvidando que eu lave as minhas mãos? O quê? Tá, eu vou lavar Você tem problema, Schwoss Duvidando que eu lave as minhas mãos? Você é tão mal Mas eu não duvidei Cara, por que será que lutar com os irmãos Burrito Me deixa com uma fome de leão? Fome sinistra É assim que você fala? Eu tô com uma fome sinistra Porque eu sou a palavra em espanhol pra faminto Ou a palavra em espanhol pra comida Eu até devoraria uma comida espanhola agora Peraí, 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 peraí Isso é lixia? Acho que se diz lixia Aquela fruta? Não, é lixia Você falou lixia É lixia Lixia Tá falando errado, cara O certo é lixia Fica aí falando coisas que não me interessam Tá, quer saber, eu tô com fome, cara Por isso eu vou comer uma lixia Espera O quê? Não é uma boa ideia Por quê? Porque, cara, você não tem noção de como eu sou bom em pegar alimentos com a boca Eu também sou muito bom em pegar alimentos com a boca Mas eu acho que eu sou um pouco melhor Mas você fala isso pra tudo E quase sempre tá errado Ah, é? Então vamos lá Vamos lá? Vamos nessa, então Beleza, então, vamos lá Eu vou pegar aqui, ó Tá preparado? Beleza, vamos, 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 vamos Beleza, vamos lá Vamos lá, olha, olha, olha Já tá na posição? Então beleza, eu vou jogar Essa foi fora Mas tudo bem Foi mal, cara, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Tudo bem, tudo bem Tem muitas lixias A pronúncia certa é lixia, entendeu? Lixia demais Beleza, eu tô pronto Agora vai, eu tô sentindo Beleza, eu tô preparado Mas arremessa direito O que é isso, cara? Meu arremesso é dez Destruidor O quê? O que estão fazendo? Quieta, Charlotte, eu vou pegar uma lixia Só que é lixia Não! Vocês me fizeram errar Ah, eu mandei bem Puxa, foi por pouco O que foi por pouco? Se tivesse comido isso, um alien feria... Não tô mais ouvindo Regra dos cinco segundos Eu sempre esqueço que eu não gosto de lixia É, eu também não gosto É horrível Isso aí não é lixia Não sabe ler a etiqueta que não coloquei no pote São ovos de alien São ovos de alien São ovos de alien Ah, era isso mesmo O Schwartz disse que se você comer Ele vai crescer e eclodir dentro da sua barriga Schwartz, eu fiquei grávido de um bebê alien Só vamos ter certeza daqui a dois dias Já tenho muita certeza Você está grávido Meus parabéns Simplesmente aconteceu Eu queria um emprego depois da escola Mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes Henry Danger GIGA Tô com a parte Ah, minha bota Capitão humano Ai, eu quero que isso saia de mim Ai, fica chutando a minha bexiga Eu tenho que ir ao banheiro toda hora Eu tô cansado disso Relaxa Só tá assim há dois dias Ah, me diz uma coisa Você já ficou grávido? Não Então não venha mandar o homem grávido relaxar Foi mal O que é isso? É, pizza com pasta de amendoim, como pediu Ah, eu pedi para o Henry me trazer comida chinesa É, mas como ele não voltou rápido, você me pediu pizza com pasta de amendoim E jogou seu sapato em mim Ah Eu vou atrás do Henry Ah, eu levo a minha pizza Acabou de dizer que não queria Eu vou atrás do Henry Hum, que delícia O que vocês? Estamos nos escondendo do Rick A gravidez do alien está enlouquecendo ele E a coisa só vai piorar Oh, tô lá O que foi isso? Que barulho foi esse? Você tem que voltar lá O Rick tá uma fera por não ter voltado com a comida chinesa Por isso eu tô me escondendo O restaurante não tem a comida gordurosa que ele quer Por quê? Gordura está em falta Isso não existe Existe Cientistas descobriram como transformar gordura de restaurante em biocombustível E agora andam pegando a gordura dos restaurantes de Swellville Ah, cientistas são uma foda Ah, eu desgordo Não vou dizer isso No lugar da comida gordurosa que ele queria Eu consegui isso aqui Salada? O Rick não quer comer isso E eu não sei Por isso que eu tô escondido Estão fazendo o que aí? Ah, eu achei o Rick Ah, Rick E aí? Tchau Ah, minha comida chinesa finalmente Então, olha Eu não quero que fique bravo, mas Eu sei, eu sei Eu tenho sido horrível ultimamente Me desculpa É É que essa gravidez de alien está me fazendo sentir tantas coisas E eu nem sei se nenhum de vocês gosta de mim A culpa não é minha Eu tô tentando ao máximo O que é isso, Harry? Eu pedi comida frita Então, eu sei, mas é que Será que você não... não consegue entender isso? Ah... É... então, olha só, cara Eu... eu tentei achar Eu... 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 não consegui... Eu não consegui... Eu... 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 tipo... eu... eu sujo Ah, eita, Lelê, é uma mensagem do meu pai Ninguém mais fala, eita, Lelê Eu falo, mas aí se liga nisso Meu pai tá construindo uma pista de patinação no nosso quintal E ele me chamou lá pra ajudar ele, então, pois é, é, sebo nas canelas Sebo nas canelas? Você sempre usa gíria antiga quando tá mentindo pra mim O quê? Aí você me quebra? Olha só, você tá viajando na maionese, meu chapa Espera, espera, Harry Faz massagem Ah, nem dá, eu tenho que mandar brasa, turma, avante É, tipo, cinquenta? Aceno Cumprimento Uau Tá falando com quem? Um instante Ninguém Tô fingindo que tô no telefone pro papai não me pedir pra ajudá-la no quintal O que ele tá fazendo no quintal? Ouvindo K-pop e construindo uma pista de patinação Peraí Você tá falando sério porque eu acabei de inventar essa desculpa pra sair do trabalho Puxa, você inventou essa desculpa? Eu inventei, por que você tá me zoando? Eu não tô entendendo sarcasmo, Piper Você não pode fazer isso com o senhor mais velho, me desculpa Oi, Harry Piper, quer ir lá fora e... Ah, tipo, cinquenta? Ah, desculpa, ainda no telefone Ô, Harry, tá a fim de patinar comigo? Lá no quintal? Não acredito que fez uma pista de patinação no quintal Puxa, você pode acreditar, meu chapa Agora só preciso aprender a dançar de patins E minha crise da meia-idade vai acabar Esse papo é bem desconfortável, então vou mudar o assunto Por favor! Ah, então, como é que você fez pra lidar com as mudanças de humor da mamãe na gravidez? Hum, como você sabe, isso foi na época em que eu era da marinha Então eu não ficava muito tempo em casa, o que foi ruim pra sua mãe Mas quando eu não estava embarcado... Ah, peraí, 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 rapidinho Eu tenho que voltar pro trabalho Achei que tinha chegado do trabalho É, eu cheguei, mas... Eu não entendo Você acabou de chegar do trabalho, por que de repente tem que voltar pra lá? Eu ligo depois Por que eu... Como tá indo a pista de patinação? Está indo... E voltando! Olha, dessa aí foi... Mas que piada engraçada! Me leva lá fora e me mostra a pista pra eu ficar super impressionada Vamos lá! Oi, Harry Dois caras estão pegando gordura daquele restaurante onde tudo é frito Mundo da fritura? Não, gordura da terra Ah Tem que ir detê-los É, beleza, essa é a salada do Ray Ele não quis e é uma boa salada Sabe, sempre que como comida saudável, me sinto muito melhor Eu disse que não queria salada Eu sei, por isso eu estava comendo essa salada Esse lugar tá todo sujo Isso é um crudom? Ai Não Oh, Carpe também tá com uma pança de respeito É, pro seu governo, isso não é uma pança de respeito É uma gravidez de respeito Você tá grávido? Ele comeu um ovo de alien que tá crescendo dentro dele Tá com um mau humor que eu vou te contar Falou o que aí de mim? Tão pegando gordura Olha o tempo Beleza, eu tô indo Tudo bem, eu te encontro lá Ai Opa, tá tudo bem, rapaz? Ai, meu estômago tá me matando Ai, eu sabia que não devia ter comido essa porcaria de salada Vou ter que comer um crudom do chão Não é o crudom do chão Está em trabalho de parto Está prestes a dar a luz a um alien Isso é incrível Não olhem pra mim Xalotes, pegue umas toalhas Xalotes, põe uma música da Cardi B Vamos ter um bebê ali Desculpa, Henry Você vai ter que resolver essa situação sozinho Beleza, se liga só Eu tenho uma ótima frase de efeito Eu vou caminhar até eles e dizer Vocês estavam achando que... Você fez isso comigo Alho não curtou Tá, eu aviso quando chegar lá Eu tô indo Tá, me dá dois minutos e estarei pronta pra ir Ah, pra onde? A gordura da terra É hora de combater as trapadas Ah, não, não, não Não, não, não O Cap também vai ter um bebê alien Precisa da minha ajuda Ah, não preciso não Se quiser me ajudar, fica em casa Mas eu tenho uma ótima ideia Para um personagem que combate as trapadas Você não vai, Piper Eu tenho um capacete Fique em meus patins E um moletom incrível Escrito trovão estrondoso E adivinha só como eu vou me chamar Eu não vou nem me esforçar pra adivinhar o nome Trovão rolando Você não vai Sai comigo Ah, tá bom Jura que não vai me desobedecer? Juro por tudo que é mais sagrado Sagrado? Isso é um ditado antigo Tá tentando me enrolar, né? É Tá, quer saber? Pode ver comigo Beleza? Cebo nas canelas Você tá me enrolando É, eu te amo Valeu Ah, fala sério Feito Pronto, já tem muita gordura Vamos dar o fora daqui Não podemos sair ainda Temos mais cinco barris pra pegar Você tá exagerando A gente tá correndo muito risco aqui A gente só precisa dessa última remessa de gordura Pra finalmente termos grana pra faculdade de medicina Eu não sei não Qual é, Fred? Foi por isso que a gente começou a trapacear pra começo de conversa Pra salvar vidas Vamos Estão se achando muito escorregadios, né? O quê? É, o quê? Eu falei Que devem estar se achando Muito escorregadios Não entendemos A gente perdeu alguma coisa? Escorregadios Porque estão pegando gordura Que todo mundo sabe que é escorregadia Então É Vocês tem que ler um pouquinho Pra entender o meu trocadilho Cadê o Capitão Man? Ele tá dando a luz O quê? O quê? Eu falei que ele tá dando a luz A um bebê alien Mas agora Eu vou fazer nascer a justiça Pra vocês dois É isso mesmo Mais um trocadilho Trovão rolante Agora eles têm vantagem Eu ainda tenho meu taco Tá, agora eu não sei o que fazer É só isso Calma a câmera Eu quero ver um copo de volta Calma, calma Calma, calma Calma, calma Nada disso Tá legal Tá legal? Quer saber? Eu vou acertar o Schwartz Podem me trazer alguma coisa pra dor Tentamos Mas sua pele densificada entortou todas as agulhas Aí O cheeseburger é de bala de goma como queria Obrigado, meu querido Ele não pode comer isso Não Por quê? Porque não Normalmente esse bebê alien saltaria para fora da sua barriga Mas como você é indestrutível Então só tem duas maneiras dele sair do seu corpo Eu acho que ele vai sair pela sua boca Mas e se... Ele não sair pela boca Eu vou sair daqui Não, Charlotte Charlotte, por favor, não me deixe Você é a única pessoa normal aqui É, por isso que eu vou sair Não, 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 por favor Eu te... Eu te dou um aumento Eu te dou um mencóptero Eu dou o que você quiser Pode falar o que quer que eu te dou Aceito o aumento Feito Eu também tô saindo daqui Tchau Tudo bem, eu fico Schwartz Você tem que tirar essa coisa de mim O Henry pode estar precisando de ajuda Tenho certeza de que ele está bem Abra a boca e diga... E então, depois que fizermos a faculdade de medicina E claro, concluirmos de dois a quatro anos de residência Dependendo da área de especialização É isso aí Depois disso, começamos a fazer atendimentos em consultórios hospitalares e... Os vilões sempre falam tanto assim? É, quase sempre Mas as pessoas não veem essa parte Ah, 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 ah Desculpe, mas estamos entediando vocês com essa explicação totalmente detalhada dos nossos planos de dez anos Estão Disparem ou deixem a gente ir Olha, eu prefiro sem disparo Façam o que for, mas parem de falar A gente podia comprar mais saladas, a saúde agradece Não Tá bem, vocês vão ouvir o nosso plano sobre otimização do processo de planejamento do seu salário Eu não vou adiantar Então fica aí, fica aí quietinha, tá bom, querida? Quietinha Volante O que que é isso? Tô tentando chutar o laser da mão dele Não vai dar certo Vai sim Eu tô ajudando Pra chutar o laser da mão de um cara, você tem que fazer assim Olha o barril Desculpa, eu Achei que ia ajudar Para de ajudar Tá bom, vou parar Tá mentindo? Tô Saber Já chega Caramba, isso foi impressionante Eu sei Trovão caído Tá brincando, né? Vamos, cara Vamos embora daqui Mas e toda essa gordura valiosa? Esquece Vamos fazer odontologia Bom Não, você ganha todas É, dá pra ganhar sim A gente ganha quase todas Ah, entendi Nunca desistir Vamos perseguir esses caras Não Ai, eu tô me divertindo tanto Piper Eu vou atrás dos caras, entendeu? Você vai pra casa Ah, qual é? Só me obedece, tá? Eu cuido deles Então tá Vou pôr minha viola no saco Pôr a viola no saco? Tá mentindo de novo Com certeza Travão, rolaite! Calma aí O que você tá fazendo? Olha, não pode ir assim Peraí Piper, me espera Você não pode desse jeito Ai, caramba Peraí Está vendo um dos braços do bebê Agora só falta mais um Ah, fala sério Tira logo isso, Schwartz É, quero ver se é lisinho esse bebê Está preso Não consigo tirar Puxa mais forte É Venham aqui me ajudar Não Tá bom, então Eu tenho outra ideia Lixias pra que te quero Se fala lixias Ai, eu tô bem Ai, me solta Olha, comida chinesa Ai, que bom Eu tô famílias Eu quero, hein Eu também Opa O que é aquilo no rosto do Jasper? Aquele é o meu filho Meus parabéns Eu acho que é menina Então, é minha filha É seu Meus parabéns Aqui pra você Festa maneira, cara E parabéns pela promoção Obrigado, cara Harry, Piper Venham aqui embaixo É uma com cuidado, tá? Pode deixar Sua festa saiu do controle Esse lugar parece a casa do Jasper Aquele é meu caiaque? Era Aquele cara ganhou durante a minha festa Como? Jogando badminton? Não Apostei que ele não adivinharia meu peso até 90 quilos Fui na mosca Mas o caiaque é meu Ele vai devolver? Duvido Eu nem sei quem é ele O carinha apareceu assim do nada Teve muita gente estranha aqui, né? Teve sim Mas não é todo dia que sou promovido De gerente de projetos Pra gerente de projetos júnior Isso não parece ser uma promoção Ué, se eu não fui promovido Por que nós demos uma festa? Pensem sobre isso Enquanto me ajudam a arrumar a sala Não, 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 não É, com certeza um não da minha parte Festejamos em família Arrumamos em família Falou especificamente que a gente não estava convidado para a sua festa É, você trancou a gente no quarto da Piper Com dois burritos e uma garrafa de leite Depois a mamãe apareceu lá e pegou os dois burritos Verdade E sabe mais do que é verdade? Que eu não me importo Bum Bora arrumar isso Invoco a roda das tarefas Harry, seu tolo Está certo disso, rapaz? Ou se estou certo Redondamente certo Querida Traga a roda Querida Estou acordada Estou acordada O que é que houve? É, que eu invoquei a roda das tarefas Harry, seu tolo Roda das tarefas Eu rodo primeiro Como o burrito? Está salvando minha vida agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, 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 não Fala sério Desde quando tomar sorvete é uma tarefa? Sobrou um monte de sorvete da festa Alguém tem que tomar isso E tudinho Tá, isso não vai ser problema Você é o próximo, vai Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso Beleza, limpar a casa não, ler um livro também não, nem gulag O que é isso? Com certeza não vai querer o gulag Limpar, limpar, limpar Não, 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 não Limpar a festa Toma essa, filhão É Harry vai limpar a festa Envocou a roda das tarefas Harry vai limpar a festa Adivinha quem vai limpar tudo isso? Não sou eu, isso é tudo que importa Então Harry vai limpar a festa Envocou a roda das tarefas Harry vai limpar a festa Envocou a roda das tarefas Beleza, agora abra a boca Aham Gol É o Harry Tá atrasado É, eu sei Os meus pais vieram uma festa ontem à noite Só vão me deixar sair depois que eu limpar tudo Olha, você tá perdendo muita coisa importante aqui O que você quer que eu faça, cara? Aqui tá cheio de lixo Usa o super sugador do Shwoss Usa o super sugador do Shwoss Ah, tá O que que é isso? É um aspirador que ele modificou Consegue limpar qualquer sujeira em minutos É mesmo? Ele usa tecnologia de buraco negro Pra encolher objetos ao nível subatômico E depois suga tudinho Não é isso, Shwoss? Isso é como uma criança de cinco anos Descreveria como funciona Mas é O Shwoss concordou Mas, enfim Ele encolhe e suga E isso é o que importa Legal, vai trazer pra mim aqui em casa? É, não, Harry Eu não vou Ah, não poderia trazer pra mim a casa? Trazia aqui pra mim, por favor Por favorzinho Qual é, cara? O que que tá rolando? O Shwoss também inventou um canhão eletromagnético de entrega Que pode enviar objetos muito rapidamente para longas distâncias Ou muito perigosamente para curtas distâncias Vamos disparar pra você Disparar? Ah! Tá bom A Charlotte tá aí porque ela é normal e eu queria falar com ela É claro, vou chamar Oi, oi, sou eu, a Charlotte Ai, aqueles professores da escola são muito sem noção Ray, dá pra perceber que é você Que isso, sou eu, sua amiga Charlotte E acho que devia deixar o Ray e o Shwoss usarem o canhão E agradecer por eles se emprestarem o super sugador Atenção, explosão Já tá, Caminho Ah, tá bom, e quando vai chegar? Provavelmente antes mesmo de eu terminar essa frase Vírgula Que tecnicamente está continuando Outra vírgula Porque está demorando um pouco mais do que o esperado Ai, caramba! Gol! Super sugador Promoção é demais Limite de velocidade Devolve minha merda! Calma aí, cara, calma aí Não faz isso, não faz isso Até não vai adiantar Então o que eu tenho que fazer? Mentira, é tanta conta! Não sabemos como, estamos apavorados Tá legal, tá legal Calma aí, eu acho que a gente só tem que se acalmar um pouquinho E aceitar o fato de que a Charlotte foi sugada por um buraco negro E tá nesse aspirador E eu não sei o que eu vou fazer Eu vou bater nele Sai, sai, sai De volta Simplesmente aconteceu Eu queria um emprego depois da escola Mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes Henry Danger Diga Tudo com a mão, Diga Ah, minha boca Charlotte e Fantasma Pessoal, onde é que eu tô? Tá quente, eu tô cercada de lixo e o cheiro é horrível Essa coisa te levou pra minha casa? É, olha aqui Tem um botão escrito devolver Vamos apertar e ver se ela sai O que foi? Peraí, o aspirador quebrou? Ah, não Que quebrou o quê? Ai, caramba, ele quebrou O Harry tá fazendo aquele negócio de falar uma coisa em voz alta e depois falar baixinho o oposto? Não Que nada, eu tô fazendo isso mesmo Tá, temos que tirar ela dessa coisa Sim, tira dessa coisa Tá, olha, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito de te tirar daí, tá? Acho bom Eu tô cansada de ficar presa aqui Mas que maluquice é essa que tá acontecendo? O que? Olha, vocês têm que parar de chegar sem definir Estavam falando com esse aspirador de pó? Olha Vocês não tão me ouvindo? Devo falar mais alto? Não Harry, o que tá acontecendo? Ah Então é que eu tava esperando com esse aspirador Esse aspirador não é nosso É, de onde veio isso? Então, ele veio do... E por que ele está falando? É porque ele... Alô? Ah, meu Deus O aspirador é assombrado É isso aí Muito assombrado Tem um fantasma dentro desse aspirador Eu tô muito surpreso Surpreso demais Fantasmas não existem O que tá acontecendo aí fora? Eu falei... Não brinca Ah, tá bem, fantasma A mãe, a irmã e o pai do Harry descobriram que você tá aqui Num aspirador Num aspirador Sendo um fantasma Sério mesmo? Ah, tá bom Então fique sabendo você Que eles sabem que você é um fantasma Dentro de um aspirador Porque essa é a única explicação possível Pro que tá acontecendo Quero esse aspirador assombrado fora da minha casa agora Vou jogar isso da ponte New Genji Isso aí Não Então vou queimar ele Não, não queima não Essa é uma péssima ideia Então, com certeza, vamos queimar Isso Não, não, não Esse aspirador é ouro Uma mina De ouro na internet Entenderam? Do que você tá falando? Eu estou falando De contratar uns caça-fantasmas Para virem aqui E depois gravá-los Tirando o fantasma De dentro do aspirador Ah É, ah Teremos a primeira prova De que fantasmas existem A gente joga isso na internet Nós seremos famosos Seremos melhor do que famosos Seremos famosos da internet E essa é a fama mais duradoura que existe Finalmente eu vou poder largar o meu novo emprego Vou procurar caça-fantasmas locais Aposto que há vários Ah, ou 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 o quê? Se não me interromper, eu digo Ou Podemos chamar o meu chefe Por que chamaríamos seu chefe? Ele é caça-fantasmas? Ele é É sério? É Bom, ele não está nesse site de caça-fantasmas Licenciados de Swellville Não, gente É que ele ainda é amador E é bom que vai fazer de graça Para ganhar a experiência De graça? Eu adorei Tá bom Traga logo ele aqui Tá, eu vou ligar para ele Mas não é porque você mandou não Viu, Piper? Ei, fantasma Qual a sensação De estar morto? É Bom Eu sabia Anda, Ray Atende, atende, atende Ray, lua Tá legal Eu Preciso que venha minha casa Finja que é um caça-fantasma Para distrair a minha família E eu poder tirar a Charlotte De dentro do seu aspirador A sua A minha mãe está aqui, sim Já estou indo Opa, peraí Quero falar com o Schwaz antes Schwaz? E preciso que me lance Na casa do Harry Alô, o Schwaz? Tudo bem, querido? É, então Eu sem querer Suguei a Charlotte Com o aspirador É só apertar no botão De devolver Sem problema O Jasper e eu Esmagamos ele Oh Isso é um problema Então Pode vir aqui em casa Consertar? Sim, sim, sim É só catar Todos os pedaços Esmagados do aspirador E levar para o seu quarto E eu encontro você lá Tá, tá, tá bom É, o Ray já está vindo? Sim, sim Ele deve chegar aí Assim que eu terminar Essa frase Me segura Ia morrer se me segurasse Ia É, provavelmente Tá legal O limiar de atenção é curto Então quero o fantasma Fora do aspirador Em cinco minutos Henry Vem até aqui Para participar Tá, é que eu ainda Estou limpando Esqueceu da roda de tarefas Uau Isso foi hoje? É, foi mãe E eu tenho Que jogar essas partes De aspirador Na lixeira lá de cima Que é a minha favorita E não me façam perguntas Tá bom? Valeu Eu estou recebendo Uma mensagem O fantasma Diz que a mãe do Henry Devia trocar de lugar Com o marido E sentar ao meu lado Vem, querida Não, eu não disse isso Ah, bom Então deve ter sido Um fantasma diferente Então tem mais De um fantasma aí? É claro Vamos ouvir Um fantasma diferente Tá legal Eu sou Um fantasma diferente E aí? Esse cara é bom mesmo Schwartz Cadê você? Brincadeira Pegou o que estava esmagado? É o roupão do meu pai Eu fiquei entediado E tomei um banho Mas e se os meus pais te vissem? Isso teria sido hilário Então Aqui estão as partes amassadas Eu vou precisar de ferramentas Ferramentas, é Tá bom Eu acho que eu posso na garagem Pegar a caixa de ferramentas Relaxa Eu tenho uma caixa Escondeu a caixa de ferramentas No meu quarto Vai querer que eu responda Essa pergunta Ou que eu conserte o aspirador Os dois Schwartz Ah, isso Isso Os fantasmas Com certeza Querem que você faça Massagem na minha mão Fascinante Tem algum fantasma Do Japão aí dentro? Eu consigo fantasmas De onde quiser, meu bem Acho que não consegue, não É Eu quero ouvir Um fantasma Japonês falando Konichiwa Olha aí Tá, já chega Não estamos pagando Pra você falar Com os fantasmas Não estão me pagando Nada Olha Eu vou começar A gravar de novo Mas agora Quero ouvir você Arrancar um desses fantasmas E dentro do aspirador Entendeu? Tá, tá, tá Em alguns minutos Mas enquanto isso Quem aí quer ouvir O superastro jamaicano Shampoo? Eu Ah, cara Eu Não tomou coisa não, mano É Ele ainda está vivo Ah Você escondeu mais alguma coisa No meu quarto? Por que eu só esconderia Uma coisa? Shoo, asfalta muito O Ray está sofrendo lá embaixo E a Charlotte está ficando Sem vozes de fantasma Ihra Sou Jane A vaqueira fantasma Não podem me ver Mas eu estou galopando Num lindo cavalo preto, pessoal Peraí A vaqueira Jane Não bateu as botas Olha Você já consertou a peça do aspirador ou não? Sim, sim Já terminei Toma Tá bom Agora você desce E quando ninguém estiver olhando Você... Ah, essa peça aqui está quente, cara É, estava muito amassada Para eu consertar o sistema De resfriamento O quê? Então vai ficar cada vez mais quente? É, e no final vai derreter ou pegar fogo E a Charlotte vai ficar presa no aspirador Até eu receber uma nova peça da China O quê? E quanto tempo nós temos? Uns quatro minutos A não ser que deixem cair no chão ou sei lá Tá quente Vocês têm dois minutos O que eu estou fazendo? Parem de brincar de batata quente E levem de volta ao aspirador lá embaixo Não, mas como é que a gente vai fazer isso Se está tão quente? Ai, caramba Não, 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 não Não faz isso não, cara Está muito quente Não consigo segurar Então pegou com as suas mãos E não com as minhas mãos Não consigo segurar isso Concordo que o aspirador é bonito e confortável para dormir É só usar essas luvas aqui O que mais você escondeu no meu quarto? Está doido para saber, não é? Estou mesmo Você só tem 90 segundos Antes que essa peça derreta E a Charlotte fique presa no aspirador Por quatro a seis semanas Enquanto espera a nova peça chegar da China Uma máquina de refrigerante Precisa de tubos e encanamento Como é que você fez isso? 85 84 83 Tem três Vamos logo Ai, 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 ai Está dizendo então Fantasma do William Shakespeare É que escritores são lixo E atores são os verdadeiros heróis Exatamente Atores são os verdadeiros heróis Eu sei que você era verdade 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 Cara, eles estão muito perto do super sugador Como é que eu vou colocar isso ali Sem que eles me vejam? Eu tenho um plano para eles fecharem os olhos Não abaixa a calça Tá, eu tenho um plano para eles fecharem os olhos Todo mundo feche os olhos O que é que você Fechem os olhos É importante que fechem os olhos Fechem os olhos Me escondem E não olhem para mim Porque os olhos têm que estar fechados Do que está falando, garoto? É, não Ele dá certo Todo mundo fecha os olhos O fantasma está prestes a sair Qual deles? Shakespeare Jenny a vaqueira O fantasma japonês Que só sabia dizer Konichiwa É Achei que saberia falar mais do que isso Olha só Fechem os olhos, tá? Não quero fechar os meus olhos Eu quero ver o fantasma sair Se não fechar os olhos O fantasma vai roubar sua alma Sem chance Toda chance Vou roubar a tua alma Agora fecha a porcaria dos olhos Piper Ele sabe meu nome Eu também sei E você mora Agora fecha esses olhos Tá legal Agora Todos de olhos fechados Até eu mandar abrir Isso, olhos fechados O que foi isso? O que foi isso? É o fantasma Saílo Eu estou atirando ele agora Continuem de olhos fechados Até eu mandar abrir Elas fechadas Tá legal É o fantasma É, ninguém abre os olhos. Ainda pode ter fantasmas por aqui. Ai, meu Deus! Três, dois, um... Já acabou? Os fantasmas se foram? O que houve com o meu celular? Essas são... Ótimas perguntas. É, mas eu tô atrasado pro meu próximo... Fantasma... Preso. Então eu tô indo. Mas essa casa... Está limpa! É... Os fantasmas foram embora, não é bom? Não, não é! O meu celular queimou e eu não tenho o vídeo dos fantasmas. E a casa está mais suja do que estava. Quem vai limpar isso tudo? Eu invoco a roda das tarefas. Pai, seu tolo! É... 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 Legenda Adriana Zanotto